Tu tens que olvidar o que passou lá no rio E ao falar um solos ao brilhar nessa canção de amor A imploro contou o ardor E ela coitadinha deve que o abandonar por outro filão A história desse amor A história desse amor Que começou lá no rio E um café ao do Arendo Arão Uma doce canção Tu tens que olvidar Que passou lá no rio E ao falar um solos ao brilhar Nessa canção de amor Nessa canção de amor E ele A imploro contou o ardor E ela coitadinha deve que o abandonar por outro que nunca amou E teve que partir De esse espantor que é o rio E desse amor só ficou a saudade Dessa doce canção Dessa doce canção Música 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 Serenade All that remains Of their love Are the strains of A midnight Serenade All that remains Música Música Música